CAPÍTULO 156 CONSPIRAÇÃO A chegada das duas cartas convites estava completamente dentro das expectativas de Tin Vuyo. No entanto, o que ele não esperava era que não apenas as duas cartas do príncipe herdeiro e do terceiro príncipe chegaram juntas, o compromisso era na mesma hora, e também eram completamente idênticas. Yun Ti aceitou as duas cartas convites e as foliou. Os conteúdos de ambas as cartas eram bastante educados e confiáveis. Primeiro eles falavam altamente de Yun Ti, eles o elogiavam como a estrela deslumbrante da nova geração, declararam suas admirações por ele após ouvirem os resultados da disputa de ontem com o discípulo do Palácio Interno, e solicitavam em ver pessoalmente sua graça. Como resultado, eles o convidaram respectivamente para o banquete de aniversário e a convecção de batalha das bestas, que seriam ao meio-dia em dez dias, e pediram para ele a honra de comparecer. Vendo que Yun Ti tinha terminado de ler as cartas, Tin Vui O disse, Eu acredito que também estava dentro de suas expectativas receber cartas convites como essas. Cada discípulo que é capaz de se tornar um discípulo do Palácio Interno recebe cartas convites para se juntar ao lado de ambos o Príncipe Herdeiro e o Terceiro Príncipe. O que mais, com a luta de ontem, sua reputação cresceu tanto que está praticamente acima de qualquer um dos discípulos do Palácio Interno. Para essas duas cartas convites virem tão rápido, isso estava dentro de minhas expectativas. O que você planeja fazer? O que o instrutor Tin acha que devo fazer? Yun Ti colocou as cartas convites de lado e perguntou de volta como resposta. Tin Vui O balançou sua cabeça. Isso está além de minha capacidade para ajudá-lo a escolher. Você é fraco e não tem apoio familiar, você não pode ofender nenhum dos dois. Originalmente, a melhor escolha para você fazer era aceitar ambos os convites, ter uma atitude tácita e ambígua para as ofertas deles enquanto não recusava e nem aceitava nenhuma. Porém, eu não sei se isso foi feito por coincidência, a hora para esses dois convites são completamente idênticas. Se você aceitar, você poderá aceitar somente um único convite. No entanto, a respeito de qual convite você aceitar, claramente mostrará sua posição e, ao mesmo tempo, ofenderá completamente o outro lado que você não aceitou. E se for nos dois, isso poderia ser interpretado como desdenhar de ambos os lados. Se fosse eu nessa situação, eu não tenho absolutamente ideia do que faria. Yun Ti sorriu e disse, Seja o banquete de aniversário ou a convenção de batalhas das bestas, ainda tem dez dias para eu considerar. Não há necessidade para se preocupar. O que estou mais preocupado, é que sou um mero discípulo do profundo palácio vento azul. É como você disse, minha força é extremamente insignificante naquele grande ser que o Lou, então por que o príncipe herdeiro e o terceiro príncipe me convidaram tão graciosamente? Sua atual força individual é realmente bem minúscula. No entanto, o que eles se importam não é sobre sua força individual mas ao invés disso, o prestigio e seu grande potencial. Talvez você não esteja ciente disto, mas depois da batalha de ontem, seu nome já se espalhou através de toda a cidade imperial vento azul. E pelas várias versões exageradas dos rumores, você se tornou perto de uma lenda. Isso é especialmente verdade para as gerações mais jovens, eles cresceram uma forte admiração e aspiração por você. Além do mais, o fato que você não tem apoio familiar e nasceu como alguém comum, deu a aprovação e o apoio de incontáveis jovens praticantes de nascença comum. Se você se juntar a algum lado, com a influência que atualmente possui, você certamente causaria os jovens praticantes do profundo a penderem para o lado que você escolher. Acima disso, seu atual desempenho mostrou que você certamente se tornara de grande ajuda. Portanto, ambos o príncipe herdeiro e o terceiro príncipe não poupariam esforços para ter você em seus lados. Depois de pensar por um longo tempo, e um te concordo lentamente, eu entendo. Como você escolherá é completamente com você. Contudo, eu devo avisa-lo, se você juntar-se a algum lado, o do príncipe herdeiro ou do terceiro príncipe, então não importa o quão forte a princesa que é ou tenha sentimentos por você, ela ainda assim cortaria a relação dela com você. Tinvuiu olhou firmemente para Yunche e então saiu com passos pesados. Se Yunche fosse meramente um discípulo do profundo palácio, então mesmo se ele fosse dez vezes mais talentoso, ele não estaria tão ansioso assim. Porém, a relação de Yunche com a princesa que é ou tinha feito ele incapaz de levar esse assunto levemente. A informação que Yunche recebeu convites de ambos o príncipe herdeiro e o terceiro príncipe foi de alguma maneira vazada. Uma pessoa disse a dez e as dez disseram a cem, no tempo de uma tarde, praticamente todos no profundo palácio vento azul sabiam do assunto. Alguém podia ouvir uma pessoa discutindo o assunto em cada canto do palácio. Rei! Você ouviu que Yunche recebeu convites de vossa majestade o príncipe herdeiro e vossa majestade o terceiro príncipe ao mesmo tempo. Tão invejável, se alguém for capaz de se juntar a algum dos lados de ambos o príncipe herdeiro ou o terceiro príncipe, independentemente de quem, ele desfrutará da glória e esplendor por toda a sua vida. Tsk tsk você pode admirar tudo o que quiser. Para um gênio como o irmão Junior Yunche ser percebido por ambos vossa majestade o príncipe herdeiro e vossa majestade o terceiro príncipe ao mesmo tempo é absolutamente razoável. Se você fosse capaz de esmagar um oponente sete níveis acima de você, então eu posso garantir que você também receberia esse tipo de tratamento no dia seguinte. Diga, você acha que o irmão Junior Yunche escolherá o príncipe herdeiro ou o terceiro príncipe? Um, isso é bem difícil de dizer. Eu ouvi que o príncipe herdeiro e o terceiro príncipe são completamente incompatíveis. Se ele escolher a pessoa errada e seu mestre terminar derrotado no futuro, então talvez, ele também esteja acabado. Cidade Imperial Vento Azul, Mansão do General Campo Norte Murongui ficou profundamente ferido na batalha contra Yunche. Naquele dia, ele foi carregado de volta para a mansão por Fengbaie para se recuperar de seus ferimentos. Os rumores em relação a Yunche que se espalharam como fogo selvagem o fizeram Murongui ranger seus dentes e esfumaçar de raiva. Nesses rumores, ele tinha se tornado aquela figura patética e ridícula. Ou, mais precisamente, um trampolim. Yunche, eu vou te matar. Te matar. No tempo de menos de dois dias, Murongui já tinha rugido essas palavras em torno de uma centena de vezes, cada vez, elas carregavam um ódio imenso. Ele tinha crescido com elogios e honra, nunca tinha recebido uma vergonha e humilhação tão extraordinárias antes. Também era sua primeira vez tendo um rancor tão dominante contra alguém. Irmão Murongui, há notícias desagradáveis pra você. Fengbaie entrou, e disse com as sobrancelhas inclinadas. Que notícias? Murongui sentou-se em sua cama e perguntou com um rosto firme. É sobre Yunche? Isso mesmo. Fengbaie beliscou seu queixo e sua expressão se tornou sombria. Eu ouvi que ele recebeu um convite de ambos o príncipe herdeiro e o terceiro príncipe ao mesmo tempo hoje, pedindo pra ele participar no banquete de aniversário de 33 anos do príncipe herdeiro e a convenção de batalhas das bestas do terceiro príncipe. Quebra, quebra! Murongui não disse nada mas um som afiado e quebradiço de ossos se quebrando puderam serem ouvidos de suas mãos. Ambos, o príncipe herdeiro e o terceiro príncipe atiraram o ramo de oliveira pra ele e até mesmo o convidaram para ocasiões tão grandes, uma pessoa pode dizer o quanto eles valorizam Yunche. Embora ambos tentaram aliciar todos os discípulos do palácio interno para um certo degrau, essa foi a primeira vez que eles convidam alguém para ocasiões tão importantes. Desse jeito, será um pouco difícil para tentarmos fazer Yunche sofrer abertamente. Mesmo se seu pai fosse interferir pessoalmente, isso já é algo que ele não pode realizar, porque isso será o mesmo que não respeitar o príncipe herdeiro. Feng Bai disse com indiferença. Ele deve morrer? Deve morrer? Murongui rugiu violentamente. Seus movimentos violentos imediatamente causaram seus ferimentos a se abrirem novamente e o fez gemer de dor. Feng Bai olhou para Murongui e disse. Nesse caso, você pode atacá-lo apenas secretamente. Não apenas isso, temos que ser rápidos sobre isso. Bai, você certamente deve me ajudar nesse assunto. Eu nunca recebi esse tipo de humilhação em toda a minha vida. Toda a dignidade e honra que eu possuía foi esmagada em pedaços por aquele bastardo do Yunche. Como posso restringir minha raiva? Como posso deixá-lo usar minha dignidade para desfrutar no centro das atenções? Todo o corpo de Murongui enfureceu-se com uma malícia profunda. Bai, você deve me ajudar. Fique tranquilo. Temos sido bons irmãos por muitos anos. Para você receber tal humilhação, como um irmão, eu naturalmente não ficarei na moita ao lado. Feng Bai declarou lentamente. De fato, você estava muito ansioso na batalha de ontem. Você lutou com ele inicialmente apenas com as mãos e basicamente estavam em par de igualdade. Seu talento é realmente impressionante, segundo o nível do domínio profundo verdadeiro conseguiu exibir uma profunda força igual a sua, se fôssemos comparar a fundação e a profundidade das profundas forças, a dele não pode se comparar com a sua. Se você tivesse continuado a lutar com ele com apenas as mãos, ele lentamente ficaria incapaz de suportar seus ataques e eventualmente falharia. Mas quando você foi incapaz de acertar seus ataques nele por bastante tempo, você decidiu usar uma arma. Para ser incapaz de vencer contra alguém sete níveis abaixo de mim, como eu não poderia ficar irritado? Murongui rangeu seus dentes e se defendeu. Ele concordava completamente com o que Feng Bai disse, e agora que ele pensava sobre isso, se eles não usassem armas, ele iria, sem dúvida, terminar o vencedor. Mesmo que a maneira que ele venceria seria de alguma maneira feia, pelo menos, ele não teria sofrido tal humilhação. Em fato, a espada pesada de Yuntie também não era tão assustadora, é apenas que existem muito poucos usuários de espadas pesadas e você faltava em experiência lutando contra alguém com uma espada pesada. De outra maneira, como sua lança dragão prata seria arremessada pra longe por Yuntie tão facilmente com seu primeiro golpe, e até mesmo sustentar ferimentos internos? Com a perda de sua lança dragão prata, seu mente se tornou desordenada e desse modo, você estava condenado a ser completamente derrotado. Eu estava próximo e o que aconteceu claramente? O ataque da espada pesada de Yuntie foi realmente impressionante, mas a espada pesada é incomparavelmente pesada, sua velocidade de ataque era bem lenta e ela também deixava uma grande abertura depois de cada ataque. Com sua profunda técnica de movimento, você podia desviar facilmente de seus ataques e golpear de volta nas aberturas que ele deixava. Se você fizesse isso, Yuntie nunca teria sido capaz de vencer contra você. E a primeira vez que sua arma encontrou a dele numa colisão de frente, que é o aspecto mais forte das espadas pesadas, como você não perderia. Além disso, o peso daquela espada colossal suzerana é 1950 quilos, mesmo se você e eu, não seríamos capazes de acenar aquela espada facilmente. Os três golpes que Yuntie acenou, eu suspeito que é seu limite. Portanto, sua derrota ontem atualmente muito provavelmente não foi por causa de Yuntie, mas por você mesmo. Eu acredito que depois de me escutar, se você lutasse com ele novamente, seria absolutamente impossível para ele vencer contra você. Por outro lado, se fosse eu, uma luz fria brilhou nos olhos de Feng Baiei. Ele zombou. Eu precisarei de no máximo três trocas para ter sua vida. Quando se lembrava dos eventos da batalha de ontem, o mais que ele pensava sobre ela, o mais Murongui começou a sentir que as palavras de Feng Baiei eram completamente razoáveis. Ele imediatamente começou a se arrepender e respondeu enquanto rangia seus dentes. Você está certo? Se eu pudesse lutar com ele novamente, é absolutamente impossível para eu perder. Mas no momento, estou coberto de ferimentos. Não posso sequer sair da cama. Se não, eu certamente, pessoalmente, o rasgaria membro por membro. Fique tranquilo. Eu ajudarei você a se vingar. No tempo de no máximo cinco dias, eu trarei a cabeça de Yun Che. Eu garanto que toda sua raiva e ressentimento sumirão completamente. Feng Baiei disse enquanto sorria. Sério? Murongui imediatamente abriu totalmente seus olhos excitado. Mas então, ele tricotou suas sobrancelhas e disse. Mas Yun Che recebeu convites de ambos o príncipe herdeiro e o terceiro príncipe. Se fôssemos agir. Fique tranquilo. Eu lidarei perfeitamente com esse assunto, e apenas para ficar seguro, eu até mesmo convidei outra pessoa. Quem? Murongui perguntou imediatamente. Shuelang. Os olhos de Feng Baiei se estreitaram. Shuelang. Sétimo colocado no profundo ranking divino do palácio interno, Shuelang. Murongui revelou uma expressão chocada. Ele realmente concordou em ajudar. Feng Baiei riu indiferentemente e concordou. Você também, conhece a personalidade dessa pessoa. Desde que dermos lucro o suficiente, ele faria qualquer coisa. Quanto a esse assunto, ele pediu 800 profunda moedas roxas. Depois de tudo, a atual influencia de Yun Che é imensa. Uma pessoa precisa correr um certo risco quando o matar. Tudo depende se o irmão Murongui quer pagar essa soma. Absolutamente, sem problema. A expressão de Murongui ficou cruel. Desde que você o mate sem deixar traços e dissolva meu ódio, nem mesmo mencione 800 profundas moedas roxas, mesmo se fosse 8000 profundas moedas roxas, eu ainda não hesitaria. Bom? Feng Baiei se levantou. Sua expressão também se tornou fria e cruel. Irmão Murongui, apenas espere pelas boas notícias. Ah, eu também estou ardendo para ver essa pessoa, que ousou agir tão arrogante em minha frente, se ajoelhar aos meus pés enquanto implora desesperadamente por perdão. Ha 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 ha!